Como é que é, André? Aqui nas óticas, Felipe, o Transition custa quanto? Multifocal digital com Transition original a partir de 10 parcelinhas e 59,90. É muito conforto pra sua visão, a lente escurece conforme a claridade, é muito bom, viu? Exatamente, olha, não para por aí não, são tantas armações aqui, não é isso? Cerca de 5 mil armações à sua disposição e ó, essa promoção tá um maior sucesso. Vale e Luxemdobro, na compra de um, o segundo é de graça, apareceu de só com grau, gente. Com grau. Masculino, feminino, infantil, vem negociar com a Óticas, Felipe, inclusive você que tá procurando aquele óculos multifocal, aquele que tanto é pra perto quanto pra longe, nós temos completo a partir de 10 parcelinhas de 29,90. São dois endereços, lojas de rua, aqui é Rua São Bento, 534, ao lado do metrô São Bento. Gente, ao lado mesmo, tá? Saiu do metrô, já caiu na loja. E na Rua 25 de Março, 9,99. E ó, você pode mandar a sua receita pelo WhatsApp, já chama eles agora, qual é? Nobre, 1048-9860, 333-8598. Quem vem economiza bem? Bem.